A graça e a paz do Senhor Jesus, povos e nações do Deus Altíssimo sobre a terra, esse dia glorioso, majestoso e todo cheio de resplendor e glória, dia que se chama hoje, regozijemos todos a um nele, no Deus Poderoso, através do Filho Jesus Cristo, os dias a qual são contados para o final deste ano, louvamos e adoramos o Senhor e olhamos para dentro de nós e a cada dia agradecemos cada coisa que o Senhor nos proporcionou, as escolhas e consequências delas e olhamos para toda a bondade de Deus nesse dia glorioso, majestoso, onde se ouve o canto dos pássaros e também o labor dos homens em seus carros, andando de um lado para o outro e o silêncio de Deus em nosso coração das perguntas todas saciadas do Deus Altíssimo pela Palavra de Deus. Bom dia, que quem vos fala é a pastora Adriana Clarice, esse dia glorioso, majestoso e todo cheio de resplendor e glória, dia que se chama hoje, dia de chuva, dia de frescor, dia de alegria, dia de paz, dia de agradecimento por cada coisa, dia de adorar o Senhor e entregar o louvor e a adoração ao Deus Pai Todo-Poderoso, no nome de Jesus. Já deixe de princípio que se inscreva no canal, que compartilhe, que ouça do princípio ao final e receba a revelação da Palavra de Deus. Esse dia glorioso, já deixo também que aqueles que desejam e escolheram trazer as premissas e ofertas, o sexto está no canal, na descrição do canal, o Pix e a Conta, faça com grande júbilo e alegria se assim escolher. Glória, glória, glória. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória cheio de resplendor e glória, já deixo um feliz Natal e um próspero ano novo na presença de Deus, porque toda prosperidade, toda plenitude, toda glória, toda majestade, todo resplendor, toda cura, todo louvor que há, existe sobre a terra, está no Deus Pai através do Filho. Glória, 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 aleluia, aleluia, sendo procurados e achados em Cristo Jesus, a palavra de Deus, aleluia, aleluia, aleluia.